De uma casa, de um homem triste e cansado de chorar Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que pouco, se alguém puder me dar amor Em algum momento de cair, alô papai Eu só quero, só por aí, só me dá, estou triste, muito triste Estou só, estou totalmente só, eu preciso de alguém Se não eu vou, me descer, sair paixão Eu sou muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que pouco, se alguém puder me dar amor Eu pago o preço que pouco, se alguém puder me dar amor Nessa casa, fora eu me aceito Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém, se não eu vou De tristeza e paixão Nessa casa, fora eu me aceito Nessa casa, fora eu me aceito Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém, se não eu vou De tristeza e paixão Essa é a maior cultura, hein, Mari? Obrigado